A agroecologia é o tema do panorama dessa semana. Produções agroecológicas devem ser socialmente justas, economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis. Mas como conseguir isso na prática? Como evitar que grandes áreas sejam degradadas pelo mau uso do solo? É possível conciliar o uso de novas tecnologias e preservação do meio ambiente? Respostas a todas essas perguntas logo mais no Panorama. Eu espero você. Até lá! Tchau!